Então, PC, deixa eu ver se eu entendi. Você teve um problema pessoal com o Cuca. Você pode contar pra gente qual foi esse problema? Conta um pouquinho mais. Na verdade, eu joguei dois jogos com o Fluminense e eu joguei um jogo muito mal. Eu não lembro contra quem. Isso foi num domingo. E aí, na segunda-feira foi folga e na terça-feira a gente voltaria a treinar à tarde. Na terça-feira de manhã, uma rádio me ligou falando da possibilidade de eu ir pro banco, enfim. Só que isso foi no domingo, né? Isso na sexta-feira eu chamei o Cuca, só eu e ele. E aí, estamos no banco e eu falei pra ele, professor, eu não tô bem e tal. Eu não gostaria de jogar mais de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Não é minha posição, eu não gosto de jogar ali. Ou eu prefiro que você me coloque no banco ou eu prefiro, entendeu? Jogar na minha posição exata. Enfim, a gente conversou ali. Isso no outro dia, teve um coletivo e ele foi e me colocou na posição que eu falei pra ele que eu não gostaria de jogar. E aí eu acho que foi aí que foi meu erro. Porque eu deveria ter falado pra ele que eu não jogaria. Eu assumi jogar. E o terceiro jogo foi muito mal de novo. Então, não conhecia bem a posição, não me posicionava bem. Não tava motivado pra jogar naquela situação. E isso, na terça-feira, na entrevista à rádio, nada escrito, na entrevista à rádio, eu falei. Eu falei, olha, eu falei com o Cuca que eu não gostaria de ter jogado nessa posição. Eu assumi essa situação. Depois, eu acho que foi minha culpa de ter assumido e ter jogado nessa posição que eu não queria. Mas, enfim, eu acho que ele tem todo o direito de me colocar no banco, até porque eu não tô bem e tal. Tranquilo, nunca falei nada dele, nada. Isso foi na terça. Na terça-feira, eu chego no treino, treino, acabou o treino, fui embora. Na quarta-feira de manhã, eu chego no treino e o meu carro tá de frente pro carro do Cuca. E quando eu desço do carro, ele desce, ele me vê e ele entra de novo pra dentro do carro pra não me dar bom dia. E aí, ele fechou a porta. Eu já achei estranho. Beleza. Quando eu vou pro meu vestiário, vestiário dos jogadores, vem um diretor e me chama. Fala, ó, o Cuca que tá te chamando lá no vestiário. Eu falei, tá bom. E nisso, eu chego no vestiário, tinha uma mesa, aí tinha a comissão técnica toda dele lá no vestiário. E tinha uma folha em cima da mesa, uma folha só, que era do Globosport.com. Eu olho a folha e eu já tinha visto que a folha, o cara tinha escrito que eu tinha afrontado o Cuca, enfim. Umas besteiras. Falou tudo errado daquela entrevista que eu dei pela rádio. E aí, ele falou, ó, olha aí o que tá em cima da mesa. Eu olhei e falei, ó, já tinha visto isso e eu não falei nada disso, não. Se você quer realmente ver a verdade, você pode pedir a gravação na rádio que você vai escutar. Não tem problema, não. E aí, naquele momento, eu me senti afetado. Por quê? Porque o dia que eu fui conversar com ele, eu já conversei com ele em particular. E ali, ele foi querer colocar, eu não contra a comissão técnica dele, mas provas que ele tava falando comigo daquela maneira por causa daquela entrevista. Enfim, eu falei pra ele só uma coisa. Eu falei, Cuca, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, você não tá trabalhando com nenhum moleque, você tá trabalhando com um homem. E o que eu falei pra você é a verdade, entendeu? Então, se você quiser escutar na rádio, você escuta. Se você quiser acreditar nesse papel do Globo Esporte, você acredita. Só que o dia que eu conversei com você foi no particular, não foi na frente de todo mundo. Como você quer conversar comigo na frente de todo mundo, não tem problema nenhum. Enfim, aí ele virou e falou, não, fica tranquilo, não deixa essas coisas entrar no vestiário não, pra não afetar o vestiário. Eu falei, beleza, tranquilo, vamos pro treino. Beleza, fui pro treino. Peguei meu carro, acabou o treino, peguei meu carro, fui pra casa, chego em casa, abro globoesporte.com, tá lá. Cuca responde, Paulo César. Aí a resposta dele, eu nunca botei nenhum jogador pra jogar contra a vontade em qualquer outra posição. Aí eu fiquei... Aí eu fiquei... Aí foi a situação que isso aconteceu, e aí ali já... Eu falei, não, não é possível que aconteça isso. Não é possível, porque eu falei com o cara, qual era a possibilidade dele me responder no Globo Esporte se eu falei pra ele que não era verdade. Então, quer dizer, ele não foi nem ver se era realmente aquilo que eu falei, ele não quis nem saber, ele queria dar uma resposta pras pessoas. Ele queria dar uma resposta pra torcida. E aí, pra se proteger, ele acabou me encerrando. Entendeu? Então, assim, foi bastante infeliz da parte dele. E aí eu posso dizer que, a partir daquele momento ali, talvez eu não tenha mais razão das minhas atitudes, porque eu queria pegar ele de qualquer jeito. Eu queria resolver aquela situação de qualquer jeito, e ele fugia de mim. Ele fugia de mim. Ele fugia. E eu queria resolver aquela situação de qualquer jeito como homem, porque ele não foi homem comigo.